Música O prefeito de Foz do Iguaçu testou positivo para coronavírus pela segunda vez. Chico Brasileiro apresentou dores de cabeça na garganta e no corpo. Ele já teve covid em julho do ano passado. Segundo a equipe médica que atendeu o prefeito, existe a possibilidade de ser um caso de reinfecção. Uma vez que houve um intervalo superior a três meses em relação à primeira infecção. E foram apresentados sintomas da doença novamente. Nesse período, ele realizou outros exames que deram negativo para o vírus. Para a confirmação da reinfecção, é necessário fazer o sequenciamento genético, a fim de definir se a contaminação foi pela mesma seta do coronavírus. De acordo com a assessoria de comunicação, ele está em casa, onde seguirá trabalhando e cumprirá isolamento domiciliar conforme os protocolos de orientação dos órgãos de saúde. ganz cực. Música 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 Música